Oi, oi, tudo bem, turma? Começa agora o Saúde em Dia aqui no Gito Mais. Bom, galera, esse é o terceiro vídeo da série de vídeos que a gente está postando aí, né, falando um pouquinho sobre corrida. E, bom, no vídeo de hoje você vai aprender como você vai iniciar na corrida para você que nunca correu. E para você que corre, como você pode melhorar seu condicionamento também, beleza? Bom, os benefícios da corrida, né, quando a gente fala em benefício da corrida, a gente pode falar muito em benefício físico, né, para a saúde da pessoa, né, e benefício mental também, né, já que a corrida libera vários hormônios aí para o corpo, né, que vão auxiliar aí você no seu dia a dia. Assim, eles como endorfina, enfim, hormônio da felicidade. Então é essencial você praticar uma atividade aeróbia, tá? Não só aeróbia, mas também as atividades anaeróbias, né, atividades de força, atividades de resistência, enfim, assim como já foi falado nos outros vídeos. Se você está aqui e você não assistiu os outros dois vídeos falando sobre corrida, corre lá assistir os outros dois vídeos, beleza? Bom, seguinte então, galera, quando a gente fala em saúde, né, a gente tem que lembrar de um bem-estar íntegro ali no corpo da pessoa. O que seria saúde? A saúde é um bem-estar físico, emocional e social, isso mesmo, né, e a corrida, ela consegue trazer muito bem isso daí. Principalmente as corridas em grupos, né, corridas em grupo, competições, né, aquele todo mundo junto e tal. Infelizmente, no momento que nós estamos, né, por conta da pandemia, a gente não pode estar fazendo muitas aglomerações aí. Porém, a corrida em si, ela proporciona isso daí, já que a gente fala em bem-estar social, né, então tem essa junção de pessoas, né, um ajudando o outro, enfim. O bem-estar emocional, né, já que a gente precisa estar bem emocionalmente para a gente fazer os nossos afazeres do dia a dia, né, então saúde é isso também, né, você está bem emocionalmente, também fisicamente, né, e como eu vou fazer isso? Com o treino, olha só, caramba, hein! Ou seja, você pode já colocar um tênis no pé aí e vamos fazer o treinão com a gente. Então, a gente já passou alguns exercícios de mobilidade, exercícios também de resistência aí para vocês fazerem na casa de vocês, no ambiente externo, né, lá nos outros vídeos. E hoje eu vou falar como você pode iniciar, porque você que nunca correu, quer iniciar, né, e como que você vai melhorar essa corrida sua aí também, belezinha? Bom, tênis, não se preocupe inicialmente em ter um tênis muito específico, aquele tênis de corredor, eu acredito que um tênis que fique confortável para você é o melhor tênis, tá? Evite muito, né, utilizar sandálias, antinelos, enfim, utilize um tênis, se possível, um tênis que já tem ali aquele amortecedorzinho embaixo, sabe, mas que você consiga ali já ter alguma coisa para você fazer ali o movimento da corrida em si, tá bom? Água, né, hidratação. Galera, eu não sou nutricionista, tá, mas todo mundo sabe que precisa beber água, né, sou educador físico e eu oriento vocês aí pelo menos 2 litros de água por dia, tá? Realmente, né, a água ela vai fazer as funções fisiológicas do corpo essenciais ali que você precisa, então tem que beber água e quem corre tem que beber mais água ainda, principalmente nesse calorzão aí, né? Alimentação, né, com dúvida, o que eu devo comer antes, depois o treino, enfim. A alimentação é primordial que você tenha sempre carboidratos bons para o dia a dia de vocês, né? Digo carboidratos bons, são carboidratos de baixo índice glicêmico, né? A gente cita alguns exemplos como batata doce, mandioca, mandioquinha, enfim. Arroz integral, pão integral, né, tudo que tem muita fibra, é muito bom para o corpo, tá? Não só isso, tá, gente? Como eu disse, não sou nutricionista, tá? Eu só estou passando algumas orientações e alguns feedbacks para melhorar o dia a dia de vocês aí, ok? Bom, a corrida em si, como que eu vou correr, né? Passei alguns exercícios ali para vocês, que vocês podem estar fazendo aí, né? Mas a corrida não é realmente só pôr o tênis no pé e sair correndo, como eu disse nos outros vídeos, né? Exige ali uma demanda de exercícios educativos também, né? Do trabalho de fortalecimento, do trabalho de mobilidade em si, tá? Então a minha sugestão para você que nunca correu é realmente já iniciar. Provavelmente você que não correu, você já teve alguma vivência na escola, né? Com o seu professor de educação física. Então você tem um conhecimento aí já de corrida, né? Então o que você pode fazer? Inicie com uma caminhada, tá? De um minuto. Um minuto caminhando, um minuto trotando ou correndo. Um minuto caminhando, um minuto trotando e correndo. Você pode inicialmente fazer isso por 20 minutos e depois 40 minutos, tá? Inicialmente eu acho legal sempre iniciar com um volume um pouquinho menor para pessoas que nunca correu. Tá? Que já vai ser um volume grande, né? Quando a gente fala em 20 minutos para uma pessoa sedentária, por exemplo, já vai ser um volume grande. Então assim, sugestão, respeite seus limites. Não conseguiu fazer um minuto correndo, né? Trotando, para um pouquinho, caminhe um pouco mais. Porém, faça, esforce-se. Por quê? Se você não se esforça para fazer a corrida em si, dentro desse intervalado de um minuto, você não vai ter uma melhora no seu condicionamento aeróbico, né? Na sua resistência aeróbica. Essas séries que eu passei para vocês, são séries que qualquer pessoa pode estar fazendo, sem restrição. Eu tentei especificar o máximo possível, tá? Mas ainda assim, se você tem alguma dúvida, manda para a gente aí, né? Manda no meu Instagram, ou no Instagram do Agito, ou enfim, caixa de e-mail, enfim. Com certeza eu vou estar aberto para responder todo mundo aí, belezinha? Bom, galera, espero que vocês tenham curtido esses três vídeos aí. A intenção e o objetivo principal desse vídeo, quando eu aceitei a proposta aí feita pelo Wesley, é realmente incentivar você a praticar atividade física. Colocar você ali numa linha, né, legal ali para o seu corpo. Lembrando que a saúde, ela é um bem-estar íntegro, né? E a atividade física, ela vai ajudar muito nisso, galera. Isso é fácil, tá? Então eu vou me ver, isso é isso. Sentindo mesmo para você conseguir chegar nesse patamar. E eu acredito que você vai conseguir se você iniciar aí com os exercícios que eu passei, beleza? Espero que vocês tenham curtido e aguardem aí, beleza? Valeu, galera! E aí